Tá aí o Chico, mais uma vez gravando hoje aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e mais um vídeo falando sobre anúncios de The Sims 4 Realmente, cara, a gente teve mais um anúncio e mais um anúncio falando da nova expansão do The Sims 4, velho Ô maluco do céu, eu tô ficando louco, duas expansões por ano É raridade isso aí, mano, isso aí não pode, tá ligado? A expansão foi anunciada aí pra tristeza de muitos ou a alegria de muitos também Não é vida universitária, mas é um tema também que agrada muitos Inclusive a mim, que... e a mim? Tá certo falar assim? É a fama, cara, exatamente, o tema é de fama, maluco O bagulho é louco, eu amo esse tema, cara, eu não consigo Eu não consigo, eu entre em hype toda vez, toda vez Eu vou falar um pouco aqui pra vocês sobre essa expansão maravilhosa que foi anunciada aí E também vou dar a minha opinião Mas antes, eu vou soltar o trailer pra vocês darem uma olhada de como tá, beleza? E rodar minha intro e tudo mais E aí eu volto aí dando todas as informações, beleza? Beleza? É nóis, roda a intro aí, vamo nessa É nóis, roda a intro aí, vamo nessa O que é isso? Agora que vocês viram o trailer, dá pra dar uma noção mais ou menos do que é essa expansão, né? E do porquê que a galera tá já dando aquele hype enorme, até porque teve depois dos estações, né? Essa é a expansão depois dos estações, então o hype tá gigante aí. Muitos de vocês já devem ter percebido, né? Muitos de vocês foram alistas, que eu tô ligado, vocês já perceberam muita coisa que essa expansão tem, mas calma, vamos com muita calma, porque tem coisas que os produtores já falaram que a gente não vai ter e coisas que eles falaram que a gente já vai ter. É isso, é mais ou menos assim. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas é, você entendeu. Então vamos lá, vamos com calma, vamos primeiro pras coisas mais previsíveis, as coisas que eles já anunciaram até mesmo no blog deles do The Sims 4. Mas se você não leu, deixa que o pai, que o pai resolve. A primeira coisa que é mais visível pra vocês é essa carreira nova de ator, né? Se você não percebeu, pelo amor de Deus! Nela a gente vai poder trabalhar com os nossos Sims desde o começo da carreira de ator, até eles virarem uma estrela super star brilhante do cinema, tá ligado? E eles estão super famosos numa mansão maravilhosa. É exatamente assim que a gente vai conseguir viver com os Sims na carreira de ator. E eles também vão poder ter o nome deles na calçada da fama, porque sim, a gente vai ter uma calçada da fama no The Sims 4. Agora, não dá, eu tô hypado já. Ela será uma carreira interativa, assim como a das outras do Auto Trabalho, né? Uma carreira ativa, digamos assim, que é chamada no The Sims 4. E eu espero que não seja tão enjoativa quanto as carreiras do Auto Trabalho. Mas deu pra perceber que essa carreira em específico de ator, eles se preocuparam bastante em fazer com que ela se tornasse muito mais divertida, né? Ela tem muitas coisas, tem o cameraman mexendo nas coisas, luzes, cenários e tudo mais. Então parece que ela tá um pouco melhor, assim, bem mais trabalhada do que as carreiras do Auto Trabalho. Então eu espero que ela realmente venha muito divertida e não venha enjoativa. Você tem várias coisas a se fazer até você conseguir chegar no auge, né? Tudo basicamente influencia o seu visual, o seu jeito de falar ali. Eu não sei se a gente vai conseguir escolher o jeito que os nossos Sims falam, mas a forma de atuar, enfim, tudo isso eles já falaram que vai interferir na carreira de ator conforme você vai subindo ou descendo da carreira. E junto com essa carreira, conforme você vai crescendo e tudo mais, você vai deixando o seu Simp também um pouco mais famoso. E ele vai podendo entrar em lugares que são vips, que ele não podia estar entrando antes, né? A gente também vai ter um lugar também pra poder dar autógrafos pros nossos fãs maravilhosos. A gente também provavelmente vai conseguir como dar uma festa de celebridades, que nem já apareceu no trailer várias celebridades, depois eles chamando ela pra curtir a festa. Então, mano, muita coisa relacionada à fama, realmente, a gente vai ter. Além de os paparazos estar tirando foto aonde a gente for. Então, mano, é muito da hora isso, velho. É muito da hora. E tudo isso vai ser feito na nova cidade da expansão, que se chama Del Sol Valley. Valley, eu falei certo. Eu acho que eu falei certo. Ela parece ser bem no estilo de São Maischuno, né? Porém, sem os prédios, porque todos os prédios que apareceram bastante ali no trailer, apareceu muito até. Eles pareceram ser meio decorativos, ser cenário mesmo. Não sei se a gente vai poder morar num prédio, ou se você tem um na cidade, se você vai poder morar em um prédio. Não sei, não tem nenhuma confirmação. Mas me parece que a gente só vai ter mesmo o visual das cidades ali de clima meio urbano. Mas não que a gente não vai ter prédios, porque a gente já teve. Beleza, essas são as informações que vocês provavelmente já sabiam até de só ver o trailer, né? Mas vamos agora para as informações que os produtores acabaram soltando no Twitter, acabaram postando e tudo mais, né? Vamos começar com uma tristeza para muitos. Vocês já poderão dar uma de Alice. Viram bastante carros estacionados, limousines estacionadas em vários lugares. E puderam imaginar que a gente poderia ter a volta dos carros, né? Maluco! Mas não, os produtores já falaram que eles são decorativos, infelizmente. Eu não sei se os nossos filmes vão poder sair de uma limousine, e pelo menos ter alguma animação com os carros. Mas todos eles que estão ali estacionados, eles são basicamente decorações. A gente não vai poder comprar carros. Eles falaram que, nesse ano, a gente não vai ter carro nenhum para o The Sims 4. Quem sabe ano que vem. Mas já pode dar mais uma olhada, assim, né? A gente pode saber como é que eles vão estar aparecendo quando eles lançarem, né? Com essa nova expansão. Porque eles vão estar ali, mais ou menos, na cidade. Então, eu achei até que bem interessante, assim. Não sei se sem esses carros, a cidade ia aparecer meio vazia e por isso eles colocaram. Mas eu já estou sentindo que eles já estão começando a colocar os carros ali para dar uma mexida no jogo, para ver como é que eles vão ficar. Também há uma nova carreira, além da carreira de ator, né? Que é a carreira de influencer. Que é para muitos, né? Vocês já devem saber, mais ou menos, como é que funciona. Mais ou menos, como é que funciona o youtuber também, né? O youtuber tem bastante de ser influencer. Mais ou menos, o Whindersson Nunes, como é que ele trabalha. Então, ele tem uma marca dele, ele é muito famoso, tudo que ele posta, a galera assiste. Enfim, você pode ser influencer na nova carreira do The Sims 4. Eu não sei se ela vai ser uma carreira ativa, como é a carreira do ator. Provavelmente não, mas vamos esperar para ver mais novidades e mais informações também sobre a carreira de influencer, né? Que eles acabaram só mostrando o ator e esqueceu da outra. Então, vamos ver como é que ela vai funcionar, né? Essa notícia, para mim, é a mais impactante até agora dessa expansão. Porque, mano, ela é inacreditável. A fama vai chegar para todas as carreiras existentes no jogo. Todas as carreiras. Eu não sei como é que vai funcionar a fama para todas as carreiras. Mas, mano, você pode ser um chefe celebridade. Você pode ser um pintor celebridade. Você pode ser um músico celebridade. Então, tipo, conforme você vai crescendo nas outras carreiras agora, você também vai se tornando famoso. Eu não sei se vai ser tão divertido quanto é você ser ator. Porque parece que ator e celebridade é um bagulho muito mais próximo um com o outro, né? Você fica bem mais famoso sendo um ator e tudo mais. Parece que é realmente uma coisa que é feita para ser celebridade. Mas as outras carreiras também vão ser influenciadas. E todas as outras carreiras. Não precisa ser da base. Pode ser outras carreiras de outras expansões. E elas também vão estar sendo influenciadas. E eu achei também que o The Sims 4 Estações, ele tinha um pouco disso, né? Ele tinha a missão. Até teve um inscrito meu, o Daniel, que falou isso para mim. Ele falou. O The Sims 4 Estações, ele parece que tem uma missão de fazer com que as coisas do base ficassem mais interessantes. Então, fazer com que as coisas do base se tornassem algo mais comuns e bem mais divertido de serem jogados. E eu acho que a mesma coisa cabe para essa expansão agora. As carreiras vão se tornar bem mais divertidas de se jogar que nem era no jogo base, né? Então, você além de ter essas novas carreiras você ainda vai poder fazer com que as outras carreiras se tornem mais divertidas de se jogar. Então, eu acho que a mesma missão que o Estações tinha de fazer com que a gente aproveitasse mais a base essa expansão também vai ter. Como todas as expansões também que vai passando as pessoas podem achar que as crianças vão sendo esquecidas nessa expansão elas não foram esquecidas. Olha só, a sua criança vai poder ser famosa. Sim, a carreira de... A carreira, entre aspas, né? Porque é uma carreira. O nível de fama dos seus Sims vão começar a crescer conforme... Desde criança. Então, se o Sim criança for filho de alguém celebridade ele já vai começar a ter uma fama. E ele também vai poder entrar em um clube de apresentações também para crianças. Que é desde o começo ali. Eles vão começar a ter algumas coisinhas de celebridade e tudo mais. Então, mano. Eu não sei como é que vai funcionar essa ferramenta de como que eles ganham a fama. Mas eles vão poder já ganhar desde criança uma fama. E isso eu achei muito divertido. E eles também fizeram uma forma de que a gente tivesse uma variedade, né? Nas questões da fama. Porque eles falaram, os produtores, que o nível de fama vai ser diferente para criança, para adolescente e para adulto. Então, provavelmente, os adultos serão quem vai ter mais fama. Porque eles já estão mais tempo sendo celebridade, né? Do que uma criança. Então, para você ser uma criança e ser mais famosa do que alguém que é adulto tem que ser tipo uma criança popper, tá ligado? Então, é basicamente isso. Eles acabaram separando. Então, a criança vai ter um nível ali de celebridade. Mas não tão absurdo. Depois, ele é adolescente e já tem um pouquinho mais de influência. Depois, quando ele estiver adulto e ele continuar com a fama dele crescendo ele vai se tornar tipo um absurdo de famoso. Então, basicamente é isso. Eu achei isso muito interessante, cara. Tanto você fazer a fama chegar nos outros mas de uma maneira diferente nas outras idades, né? Então, parece que eles acabaram trabalhando um pouquinho mais nessa reputação da fama. E eu quero muito saber como é que ela funciona. como é que a gente consegue subir nesse nível de celebridade. É isso que eu quero realmente saber como é que funciona. E eu tô muito ansioso para as próximas lives que eles acabaram anunciando também. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo que vocês podem estar vendo alguns sites, né? Inclusive, o Dalala colocou algumas informações ali da própria expansão. Então, vocês podem estar lá dando uma força para eles também, beleza? É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aí também e se inscrever no canal para mais informações agora desse Miss 4 rumo à fama. Meu Deus do céu! A gente vai ter mais vídeos agora porque a gente vai ter mais informações. E tem muitas outras coisas que eu quero falar com vocês, né? Discutir até mesmo como é que vai funcionar essa ferramenta. Eu tenho algumas ideias e depois, assim que eu conseguir fazer um vídeo eu falo para vocês também, beleza? E eu também convido vocês a darem uma olhada na minha empresa, na minha empresa de jogos. A gente tem agora o site e também o canal no YouTube. Então, está aí na descrição também. Vocês podem dar uma olhada no nível do nosso trabalho. Obviamente que a gente já cresceu muito do trailer que a gente já postou, né? O nosso nível já é outro. Mas, futuramente, falta pouquinho para a gente já começar a anunciar algumas coisinhas que vocês vão poder jogar e poder estar se divertindo também, beleza? Então, agradeço a vocês se vocês puderem dar essa ajuda para a gente. É nóis, então, galera. É isso. Eu não sei por que eu olhei para o lado porque não tem ninguém aqui. Mas é nóis. É nóis. Falou. Até o próximo vídeo. Comenta aí se vocês gostaram. É nóis. Falou. Fui.